E aí lembradores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez eu estou no bairro de Higienópolis, aqui no centro de São Paulo. Na verdade eu estou na esquina da Alameda Barros com a Avenida Angélica. E nós vamos subir a Avenida Angélica para ver alguns dos casarões que sobraram aqui dessa avenida. A Avenida Angélica é bastante antiga já, surgiu ainda no século XIX, quando uma viúva dona de terras resolveu lotear essa região e construir uma avenida do qual ela deu o seu próprio nome. Então antes de começar eu vou pedir para você dar like já, vou pedir para você se inscrever, vou pedir também para você acionar o sininho e bora comigo nessa tour? Esse primeiro imóvel que a gente está vendo aqui atualmente é o prédio onde funciona o IPHAN. A Avenida Angélica é o prédio onde funciona o IPHAN. Aqui tem mais duas casas, na verdade elas se parecem com uma só, mas agora acho que elas são divididas, sendo que uma delas atualmente funciona uma imobiliária. O bairro de Genópolis foi um dos bairros centrais que primeiro se verticalizaram graças aos condomínios de luxo, vamos dizer assim, que foram erguidos. O Artaxio Jurado levantou muito prédio aqui, então se você tiver curiosidade ou quiser que eu faça um vídeo sobre um prédio específico, deixa aqui qual prédio você gostaria que eu visitasse. Aqui na esquina tem mais um prédio histórico. Atualmente funciona uma lavanderia nele, a gente consegue ver assim que muita parte acaba sendo modificada para poder ser transformado em comércio. Agora a gente vai chegar na frente de mais um casarão que tem aqui. Vale lembrar que eu não tenho informação sobre todos os casarões daqui, eu não consigo ter acesso à história correta de todos os casarões. Agora eu vou mostrar mais um. Esse aqui, acho que funciona um brechó nele atualmente. Eu vou tentar atravessar a rua aqui porque é bastante movimentado. E eu pretendo não ser atropelado. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Um pouco contra o sol, né? Um pouco contra o sol, né? Escadas, olha. Piso, né? Portão. Vou dizer a vocês que essas fotos que vocês estão vendo aqui durante o vídeo, vocês também podem conferir todas elas no Instagram do Arquitetura Esquecida. O link também está aqui na descrição do vídeo, mas vale a pena sempre reforçar, né? É arroba.arq.esquecida. Lá você encontra a maioria das fotos e vídeos que eu produzo também. E lá a gente também pode se falar se caso você quiser adquirir uma das minhas fotos para pôr aí na sua parede. Vamos continuar andando aqui na Angélica? Aqui tem um casarão, ó, também. E aqui antes, na verdade, funcionava uma agência do Itaú Personalité. Mas vou mostrar melhor para vocês ele de frente. Agora está para alugar, né? É um casarão com estilo colonial, né? Aqui, ó, está vendo? A placa para alugar. Um casarão bem grande, né? Tem alguém, né? Na porta, para receber talvez uma pessoa que vá alugar. E aqui está um pouco dele, né? Aqui, ó, nessa esquina aqui, tem um conjunto de casas que sobreviveu à verticalização da rua. Também não são casarões, né? Como a gente está vendo. Mas dá para ver que são casas já bastante antigas. Se não, uma única casa. Dá para ver pelo frontão principal ali. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem um frontão bem aqui, assim, ó. E aí parece que faz uma unidade só. Como se fosse uma casa bem grande. É mais horizontal. Agora a gente está chegando aqui na Praça Buenos Aires. Que, na verdade, é tipo um parque que tem aqui, né? No meio do bairro de Genópolis. Bem encostado na Avenida Angélica. Eu vou tentar gravar aqui dentro, né? Geralmente dentro de parque e praças a gente não consegue gravar. Mas eu vou dar uma passada bem rápida. Só para vocês terem uma ideia de como é esse parque aqui no meio do bairro de Genópolis, hein? A praça, né? O parque em si, ele é bem pequeno. Ele é uma praça mesmo, né? Que ocupa um quarteirão aqui. Vou colocar, acho que as ruas é entre Angélica, a rua Piauí e aquela outra ali. Eu não vou saber qual é o nome. Mas é um parque muito gostoso. Todo lugar que é verde, né? Ajuda a manter a paz e espírito, né? Para quem mora na região. Então agora a gente vai voltar para a Avenida Angélica para ver mais alguns casarões que eu vou mostrar para vocês, hein? Já logo aqui na esquina da praça, tem mais um casarão. Bem grande. Onde me lembro, ele era também um Itaú Personalité. Ele ainda é, na verdade. Acho que dá para ver bem ele, né? Já logo aqui na frente desse casarão onde funciona o Itaú, temos aqui o sétimo batalhão da Polícia Militar, que funciona aqui na Avenida Angélica. Acredito que ela não é um falso histórico, porque ela é uma casa bastante antiga, mas dá para ver que o estilo é bem diferente, né? Então, vou me aproximar aqui para vocês poderem ver o estilo da casa. Como eu disse, atualmente funciona um batalhão, né? Da Polícia Militar. Se você gostou desse passeio e gosta do que eu faço e quer ajudar o projeto, considerem apoiar aqui o Arquitetura Esquecida. O link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar lá e ajudando o projeto você pode receber recompensas, além de ajudar a manter aqui todo o conteúdo que eu produzo na internet. Então, se você chegou até aqui, eu vou reforçar pedindo para você dar like no vídeo, para você se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho